Surgem anjos proclamando Paz à terra, Deus louvou Vão seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Vão se alegres os pastores Ver o infante celestial E acrescentam os seus louvores Ao louvor angelical Glória, glória a Deus nas alturas Povos, tribos, celebraio Glória a Deus também dizer De joelhos adoraria Ele é Cristo grande Glória, glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E Ele reinará para sempre E Ele reinará para sempre Reina em mim com Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reina em mim com Teu poder Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Glória a Deus nas alturas 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 Ao Teu nome, toda honra e toda glória, Senhor Toda gratidão do nosso coração a Ti, Senhor Veja essa a nossa oração a cada novo dia Reina em mim com Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim com Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Então, minha alma Canta-te, Senhor Pega a sua voz e canta-te Grande ouro és tu Grande ouro és tu Grande ouro és tu Grande ouro és tu Grande ouro és Somente tu és, Senhor Amém, amém Amém, amém Amém, amém